30 segundos para a liberação das tropas. Somos um povo. Tropas liberadas. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Eu trabalho melhor a distância. Nunca perca o tempo. Tomei. Mãe! Tomei! Tomei! Você pode descer ou não pode descer? Tomei! 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 O primeiro sempre é ataco do altos. Estamos no caminho certo. Um indício alto. Eu não me pertenço a minha errada. Não. Vamos lá. Não confunda piedade com fraqueza. 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 O invocador saiu do jogo. Não confunda piedade com fraqueza. 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 No confunda piedade com fraqueza. Neutralizado. Por Freljord. Eu não errei. O aliado foi eliminado. Que lindas suas enemigas? A torre foi destruída. Vá, Valer. Sua torre foi destruída. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Executado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Háiam um inimigo dano. O inimigo foi eliminado. A paz precisa de mão tímida. Indiculado. A paz precisa de mão tímida. Que mais rápido... Killin Spring. Neutralizado. Killin Spring inimiga. Neutralizado. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. Unidos, somos mais fortes. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. Vamos logo. Mais rápido que minha flecha? Atenção. Atenção. Eu sempre perdoe. Você eliminou o inimigo. Eu não vos desencaminharei. A paz precisa de mal. O inimigo foi destruído. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O invocador saiu do jogo. Um aliado foi eliminado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por fredior! Um aliado foi eliminado. Você foi eliminado. Um aliado 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 foi eliminado. Você eliminou o inimigo. O inimigo foi eliminado. Estamos perdendo certo. O inimigo destruiu o inimigo. O inimigo destruiu o inimigo. Aquele inimigo foi eliminado. Ele ainda não conseguiu um inimigo. O inimigo foi eliminado. Você era apenas um inimigo destruiu o inimigo. Eu trabalho melhor à distância. Eu vou pedir a inferioridade. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Dominando. Double click, negro. Eu não estou. O aliado foi eliminado. Double click, inimigo. Est... Executado. Seja bem. No poder. No poder. No poder. 20,000. Double kill. No poder. Seja bem. Não. Eu não lhes desencaminhei. Nunca perca o tempo. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Eu sempre atraso no alto. Melhor a distância. Fiquem juntos! O embriado foi eliminado. Você me esteja com medo. Você me esteja com medo. Você me esteja com medo! Vamos logo! Você me esteja com medo! Mais rápido que minha flecha? Mais rápido que não! Você me esteja com medo! Este... Está conseguindo! Vou pegar oi! Lá estou com medo! Lá estou com medo! Boa noite! O que é isso? 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 Estamos no caminho certo. O que é isso? 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 Aplausos Tchau, tchau. Ninguém pescava. Inequilíbrio. Hum? Não confunda. Inequilíbrio. 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 Chegou. Cara, ganho. Não confunda. Unidas, somos mais fortes. Unidas, somos mais fortes. Sua espécie me destruiu, Maduro. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Um inimigo foi eliminado. Fiquem juntos. Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi eliminado. Foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um inimigo. Eu unirei, Sredior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisamos avançar. Um aliado foi eliminado. A CIDADE NO BRASIL 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 O inimigo foi eliminado. O inibidor inúmero para surgirá em breve. Sua equipe destruiu o inibidor. Faça varinha. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma terra. Sua equipe destruiu um inibidor. Um aliado foi igniado. Somos um povo. Capaz, preciso de um homem. Tem algum folha eliminado. Um aliado foi eliminado. Estamos no caminho certo. Ataque rapidamente. Tem que destruir o mundo. Desenido foi eliminado. Enfurecido. Vitória! Tem pensamento. Brain above. T slutou? Apenas-se? E aí 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 E aí